Agora sim né meu diretor, vamos ver essa história aí de um rapaz que tentou fugir de uma abordagem policial da polícia da PRF quase causou um acidente e no fim foi se friar a cabeça na cadeia Foi uma fuga praticamente cinematográfica, inclusive foi um maior sucesso nas redes sociais porque o homem de 36 anos foi preso na noite do último sábado dia 6 após surgir de uma fiscalização da PRF Polícia Rodoviária Federal na BR-158 aqui em Paranaíba Segundo a ocorrência, por volta das 18 horas e 30 minutos a PRF realizava a fiscalização de rotina na BR-158 no quilombo 95 na rotatória de acesso da rodovia à cidade quando avistou o veículo Volkswagen Gold cor prata e ordenou para que parasse porém o condutor desobedeceu as ordens de parada dos agentes e empreendeu fuga adentrando a cidade, iniciando ali então um acompanhamento tático ao veículo que seguia em alta velocidade tentou fugir aí da polícia transitando por diversas ruas da cidade pela contramão ainda na fuga o condutor quase atropelou dois motociclistas além de quase colidir com outros veículos após 15 minutos de perseguição o veículo foi abordado pela polícia próximo a uma conveniência de bebidas ali no centro, na região central da cidade ainda de acordo com a ocorrência para tentar enganar os policiais o condutor trocou de lugar com a passageira que está grávida após o veículo imobilizado os ocupantes não obedeceram as ordens de desembarcar do carro sendo necessário que os policiais utilizassem de força para retirá-los questionado sobre a fuga os ocupantes disseram que ficaram com medo por estarem cumprindo o regime semiaberto e seguiam para o albergue da cidade mas esse motivo levantou suspeito por conta que diante da pandemia o albergue não está em funcionamento foi realizado busca pessoal nos ocupantes e também no veículo sendo localizado pelos agentes aproximadamente 20 latas de cervejas em diversas mochilas o homem apresentava fala enrolada olhos avermelhados e forte odor etílico conforme as informações da polícia o mesmo se recusou a fazer o teste do bafô mesmo apresentando todos os sinais de embriaguez mas foi atestado ali pelos agentes que ele estava assim embriagado o motorista também não possui CNH carteira nacional de habilitação condutor de 36 anos três homens de 52, 44 e 22 anos além de uma mulher de 27 anos que está grávida foram encaminhados para a primeira delegacia de polícia civil de Paranaíba o caso foi registrado como conduzir veículo automotor sob influência de álcool direção perigosa de veículo na via pública desobediência dirigir veículos sem a devida permissão ou habilitação vão ter que responder aí pelos seus atos também por ter fugido aí causado esse transtorno por hoje é só de Paranaíba Gia Martins E aí